Salve galera, beleza? Eu sou o Davi E rapaziada, nesse vídeo aqui vou estar mostrando o que a Marvel do México publicou, tá? Pra você não disser que é mentira, mano, ó aqui ó É a Marvel do México, né? Já tá com símbolo aqui de verificado do Instagram, né? Então bora ver aqui Ela postou essas fotos aqui do Wendell Gafford Aqui ó rapaziada, ó Aqui é do espetacular Minha Aranha Aqui ó, ó o que ela diz na tradução Deixa eu ver Deixa eu ver se eu entendo essa língua aqui do México, né? Jamais desejaremos de sonhar Jamais desejaremos de sonhar Quando ver o Wendell Gafford de novo como o espetacular Como o Homem-Aranha no MCU Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é isso Jamais desejaremos de sonhar Jamais Jamais Pô, peraí, velho Peraí, eu não tô entendendo nada aqui não Jamais Jamais Cara, aqui ó Jamais desejaremos de sonhar com Quando ver o Wendell Gafford de novo como o Homem-Aranha no MCU Eu entendi isso, tá? Feliz Com o Pelennones Alguma coisa assim, tá? Então Aqui A Marvel já tá dizendo Que O Wendell Gafford vai voltar Vai voltar como o Homem-Aranha Ninguém sabe se vai ser nesse Vai ser no Homem-Aranha no I-Home, tá? Sem volta para casa Ninguém sabe ainda Ninguém sabe se vai ter mesmo O Tommy Maguire, tá? Não foi nada confirmado ainda, tá? Então tem que esperar, né? Hoje vai ter cinema com O trailer Eu acho que vai tá lá, tá rapaziada? Se a Mano Se a Sony libera esse trailer online Afirmaria Meu irmão O mundo vai parar Então esse foi o vídeo, tá bom? Não é confirmado ainda Que se Que vai ter o Wendell Gafford E o Tommy Maguire No novo filme No terceiro filme do Tom Holland, tá? Mas Tá confirmado que vai ter o Alfred Molina Como o Dr. Octopus E Jamie Foxx como o Electro, tá? Então esse foi o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não ficar de fora Dos próximos vídeos de Homem-Aranha No Wyoming Que sai aqui no canal Até a próxima